O debate é sobre metodologias, o subtítulo é uma teoria, a prática é outra. A ideia é que se a gente começa a conseguir aplicar algumas coisas que a gente aprendeu a partir da experiência que a gente tentou teorizar de alguma maneira, a gente pode influenciar positivamente a nossa prática no desenvolvimento das empresas. Então, nesse painel tem pessoas que são de destaque nessa área e o formato do debate vai ser o seguinte, vou deixar um tempo para cada um se apresentar, exatamente três minutos, e no final desses três minutos, muito democraticamente, vou interromper. Logo depois, eu vou começar a fazer algumas perguntas que eu preparei e que os debatedores não conhecem. Vou fazer uma pergunta a um deles e depois que ele terminar a resposta de cinco minutos, eu vou dar a palavra para um outro debatedor, se um só quiser responder, tudo bem, se tiver mais de uma mão levantada, eu também democraticamente vou escolher, e depois vamos abrir perguntas para o público, também perguntas com tempo limitado, democrático, e aí a gente vai ter um tempo para debater cada questão. Então, por favor, não fiquem mal de eu tocar esse epito muitas vezes, é apenas para a gente conseguir manter uma dinâmica dentro do debate. Ok? Bom, três minutos, então, para cada um se apresentar, da esquerda para a direita. Primeiro, o Manoel Kventel, você tem três minutos. Da direita para a esquerda. A minha esquerda. Bem, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite, Jorge, obrigado pelo convite da Global Code. Eu sou o Manoel Kventel, eu sou o diretor editorial da revista Visão Ágil, talvez alguns de vocês já conheçam o trabalho, onde o principal objetivo é realmente disseminar e centralizar, de uma certa forma, todos os canais possíveis sobre Agile, Agile de uma maneira geral. Também agora, nós estamos trazendo aqui para o Brasil, através da Fratec, a InfoQ, nós estamos trazendo, vamos traduzir vários materiais, vários artigos, vamos produzir também material sobre tecnologias de maneira geral, sobre URB, Java, Agile, inclusive, e aí vai ser mais uma opção interessante também para a comunidade. E nós desenvolvemos realmente o trabalho de usar Agile, de disseminar Agile para toda a comunidade, e, claro, deixando uma visão realmente focada no processo, e não tão ligada somente aos CLUM, somente aos XP, somente ao FDD. Como a gente tenta ter uma relação legal com todas as vertentes, então é um espaço democrático, é um espaço democrático realmente para ser um canal de conhecimento, de ser um canal de construção de conhecimento, principalmente. Lembrando que nós temos, na visão ágil, as próprias edições, que são quatro edições, já com vários artigos sobre Agile. Temos uma comunidade que é bem ativa, o pessoal posta dúvida, posta comentário, compartilha problemas e soluções também. Temos também a biblioteca pública, que tem vários materiais, artigos e artigos sobre Agile. Temos agora um blog, o blog realmente está bem legal, está bombando, tem vários autores, vários autores bons da comunidade, realmente produzindo material, produzindo artigos. Então, o objetivo principal é tentar chegar nesse nível, tentar realmente ser essa fonte de referência sobre Agile, focado em comunidade. Nós não somos, como visão ágil, nenhuma empresa, é realmente uma iniciativa de comunidade para a comunidade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Papo, eu sou mestre em engenharia de computação, eu trabalho em duas vertentes, basicamente, eu sou arquiteto de soluções, da empresa BEQ, onde o meu principal, minha principal tarefa, a missão, é ajudar tanto equipes internas como externas a tentar melhorar a questão de produtividade e qualidade, através do famoso tripé de pessoas, ferramentas e processos. Principalmente focando em pessoas, a partir de treinamentos, mentorização, apoio, que é o apoio on the job, durante o trabalho mesmo, no dia a dia, e através também de trabalho, tentar focar em ajudar, onde der para colocar ferramentas e processos também, nesse apoio. E trabalho também como professor de pós-graduação, em três faculdades, na FIAP, na São Judas, e na PUC São Paulo, onde eu dou aulas de diversas disciplinas, entre elas, processos de desenvolvimento, RUP, processos interativos, e a arquitetura de software, e acho que eu dou aqui, uma das, talvez, minhas missões também é ajudar a desmistificar um pouco a visão de que, talvez, o RUP seja um processo muito pesado, ou que ele não é um processo ágil, acho que eu vou ajudar a isso, mas eu também trato e trabalho bastante com outros processos ágeis de desenvolvimento, como o PUP, o Scrum, menos o XP, mas principalmente o PUP, o PUP e o Scrum. Boa tarde, meu nome é Juan Bernabó, eu sou da Teamwork, bom, basicamente o nosso trabalho tem sido, há três anos, quatro anos atrás, nosso objetivo foi começar a tentar introduzir as abordagens ágeis nas empresas, porque, eu disse, com isso é muito legal, tudo, mas o que eu defino é que, no dia a dia, não adianta ficar, fazer um projeto de universidade, de comunidade, um open source, funcionando tudo muito bem, mas nas empresas não dá para aplicar. Então, quatro anos atrás, começamos a fazer isso, e quebramos a cara várias vezes, mais erramos do que, e começamos a encontrar formas de fazer isso, como começamos a tentar mostrar o valor que isso tem, porque, no final, tudo se resume a valor, para alguns é dinheiro, para outros é prazer no trabalho, para outros é poder ter, transparência do trabalho, para outros, uma série de coisas, isso se resume em valor, e isso tem valor para, a AJAI tem valor para as organizações, então, tentar traduzir isso em AJAI, para que as empresas possam começar a adotar, então, com a missão nossa, é de fazer com que as empresas, com que as organizações, prefiram usar AJAI, para desenvolver software, porque é muito mais inteligente, é muito mais, e agrega muito mais valor, então, foi esse basicamente o nosso início, e a gente aprendeu AJAI, nós entramos em AJAI, a partir de 96, a partir de 96, a gente começou, e a gente não sabia que era AJAI, mas era simples, nós precisamos recuperar projetos, 24 meses, e nós tínhamos só 6 meses, e aí a gente começou a começar a aplicar uma série de práticas, que depois começaram a aparecer em uma série de metodologias, a gente aprendeu na DOR, e o objetivo depois da TINWARE foi, por que a gente não começa a fazer isso, em vez de ir na crise, e recuperar projetos, por que a gente não tenta ensinar as organizações, a fazer isso de forma preventiva, então, basicamente esse é a minha história ali, tá bom? Eu sou o Vinícius Teres, eu tenho uma empresa lá no Rio chamada Improved, e a gente, desde 2002, tem trabalhado muito com Extreme Programming, e desde lá, o que eu mais tenho feito, além de fazer projetos, tocar projetos e tal, é ajudar outras empresas a trabalharem também, com XP, e outras práticas de metodologias agens, uma delas está aqui hoje, é a Paula, quem não vai falar um pouco mais, e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, pode ler, e hoje em dia, eu me sinto um pouco, sei lá, estranho aqui de estar aqui, porque na verdade, eu já não estou mais tão envolvido nesse mundo de divulgar e desenvolvimento ágil, no final do ano passado, a gente parou de fazer esse trabalho, passou a se dedicar mais, fazer produto, assim, para a nossa própria empresa e tal, mas eu estou muito feliz de estar aqui pela companhia de vocês, e eu gosto muito do assunto, então, é isso aí. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, eu sou o Enio, eu sou da Pago, a Pago é uma pioneira mundial, em termos de mobile payment, antes da Pago, eu trabalhei 10 anos na McKinsey, tanto na McKinsey, quanto na Pago, sempre do lado do usuário, aquele cara que não especifica as coisas certas, e eu conheci a metodologia ágil na Pago, e me apaixonei por metodologia ágil, por quê? Por três principais razões, um, por melhor que seja o usuário, é cada vez mais difícil, quanto mais complexo é o projeto, determinar todas as possíveis exceções que podem acontecer, e mesmo se ele conseguir determinar, é impossível ele priorizar quais que realmente vão acontecer, e quais que não são tão relevantes assim, principalmente quando as coisas são mais inovadoras. A segunda razão, é que mesmo que você consiga fazer isso, o mundo inteiro muda muito rápido. Então, quando eu entrei na Pago, que a gente começou a desenvolver o trabalho com risco, e na parte também financeira na Pago, que a gente começou a desenvolver, se a gente tivesse demorado seis meses, ou até menos para fazer, em seis meses, as coisas evoluíram de maneira tão rápida, que aquilo não fazia mais sentido. Tivemos que mudar para soluções que fariam sentido naquele momento. E a terceira razão é a questão de comunicação. Cada vez mais, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, quanto mais complexo é um projeto, é mais importante que tanto o usuário, quanto quem está do lado do desenvolvimento, entendam aonde se quer chegar. Possam ter uma visão geral, pelo menos, de onde se quer chegar. Não precisa saber o detalhe de como é que eu vou daqui até a Antártida, mas eu preciso saber que eu vou até a Antártida. Vamos saber o detalhe de como é que eu vou daqui até o aeroporto. E daí para frente a gente vai. Boa noite a todo mundo. Meu nome é André, trabalho no UOL. E, bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou mestre de engenharia de computação pelo Unicamp, tenho pouco mais de dez anos de experiência em desenvolvimento de software. E, bom, também estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui basicamente porque o UOL está implantando o Scamp, um processo de desenvolvimento. e a gente está fazendo, saiu de um modelo mais tradicional, baseado no UOL, que no nosso caso não era tão ágil. E estamos colocando o Scamp agora e vendo as diferenças dessa abordagem. Prazer, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Marcos Dorsa. Sou gerente de serviços na Borna de Latin America e responsável também pela área de Education Services. Agradecer também a Global Code, que é o nosso parceiro na parte de Education Services. Eles estão começando a administrar nossos treinamentos aí pra toda a galera de desenvolvimento que já trabalha com Java, tudo isso. Então, entrando um pouco mais em processos. Inclusive, o meu foco na Borna de E, a área de processos, eu sou um dos consultores que faz implantação e avaliação classe C e B de CMMI. Sou formado em engenharia elétrica. Aí também há um pouco mais de 10 anos. Trabalho há quase 15 anos já na área de TI. E hoje, o foco da Borna, que eu venho comentar aqui um pouco com vocês, ele está totalmente direcionado para o gerenciamento do ciclo de vida de aplicação. A Borna começou há muito tempo lá atrás com o Delphi, com o Pascal, gerando, desenvolvendo software para desenvolvedores. E hoje a gente está no foco onde nós enxergamos que as áreas de TI das empresas, elas informatizam todas as outras áreas da empresa. Mas elas têm necessidade de informatização para ela controlar o gerenciamento do ciclo de vida dela. Hoje, eu estou responsável por alguns projetos de implantação de processos numa metodologia um pouco mais ágil, sempre direcionada ao CMMI. Então, como eu falei, eu sou um desses consultores de processos que faz a avaliação e a gente implanta CMMI de uma forma ágil. Isso é muito legal. Essa ideia que eu quero trazer e compartilhar e discutir um pouco com vocês. Obrigado. Bom, vamos às perguntas. A pergunta é para o Marcos. Eu já falei que as perguntas vão ser de adorado de aula, tá? Vamos lá. Bom, você falou do CMMI, né? Que é o sucessor do CMMI. Na verdade, o modelo não muda tanto assim, né? Então, a pergunta é por que muita gente pensa que a sigla CMMI não significa Capability Majority Model e sim consultoria mamando muito? A gente precisa desmistificar esse ponto aí da implantação de um modelo de maturidade. Acho que talvez o CMM ele tenha ficado não tão bem visto porque ele trabalhava muito com métricas, né? As famosas KPAs no CMMI e isso foi integrado deu uma ajustada uma reestruturada no modelo em relação a algumas disciplinas. Então, aí tem o I de Integration. Hoje, ele coloca no nível 4 um gerenciamento quantitativo onde a gente brinca que aí sim os números começam a governar o gerenciamento todo o acompanhamento do processo mas até então o CMMI ele coloca nos níveis 2 e 3 a parte de gerenciamento a gente começa a ter controle do nosso processo e depois a gente entra mais no detalhe isso infelizmente tem algumas empresas que colocam de uma forma extremamente ampla penosa de implantação e não é é um modelo de maturidade quer dizer não é processo o CMMI realmente é um modelo que trabalha com evolução contínua e é isso que as consultorias as empresas precisam colocar de acordo com o nível de maturidade da equipe que ela está trabalhando ela vai definindo um processo sempre visualizando que ele seja continuamente melhorado é chato a gente escutar que tem gente mamando muito com isso obrigado eu queria escolher o Vinícius 3 minutos na verdade eu só queria mais fazer uma pergunta com relação a isso que é o seguinte o CMM e não só o CMM trabalha muito em cima de evidências quer dizer você quer ter evidências de que a equipe está cumprindo algumas coisas e tradicionalmente pelo menos a maneira como eu tenho visto isso e não sei se você concorda mas as evidências elas acabam sendo esperadas que existam muitas das vezes em forma de documentos que descrevam o que a equipe está fazendo o que ela fez e assim por diante e quando eu falo documentos eu falo no nível muito genérico de artefatos que não são necessariamente apenas códigos coisas que estão na linha do código e como é que fica quando você encara uma equipe de desenvolvimento ágil onde não que ela não possa fazer documentação e tudo mais mas uma série de coisas ela digamos assim ela expressa de maneira diferente porque por exemplo ela usa quadros ela usa post-it ela usa outros elementos que talvez não sejam aqueles esperados para um avaliador e uma preocupação que fica bom o avaliador ele vai avaliar aquela empresa esperando certas coisas e o consultor que vai ajudar aquela empresa a atingir um nível de CMMI ele vai tentar orientar da maneira como ele percebe que os avaliadores normalmente esperam as coisas então pode acontecer de por exemplo um consultor vai lá e dá toda uma orientação aquela empresa até quer ser ágil mas ele sente que se ela tentar ir nesse caminho ela vai deixar de produzir coisas que vão ser importantes do ponto de vista da avaliação porque você precisa de um avaliador um pouco mais esclarecido para entender que certos elementos a equipe está fazendo aquilo mas de um jeito diferente então como é que fica isso dado que o consultor também no papel dele ele tem a preocupação de que seja bem sucedida a implantação do CMMI então se ele quer que seja bem sucedida provavelmente ele vai tentar direcionar para um caminho digamos assim um pouco mais burocratizante se for pensar do jeito como tradicionalmente os avaliadores esperam ver as coisas e aí como lidar com o desenvolvimento ágil diante dessa questão da necessidade da avaliação em si porque o problema na minha opinião maior não é tanto o que ela diz que você deve fazer mas é o fato que você tem que ser avaliado depois e tem coisas que você tem que fazer para passar na prova e a história de passar na prova normalmente que é o problema que define o comportamento das pessoas envolvidas então vamos lá o que que acontece na implantação de um modelo CMMI o avaliador ele vai buscar artefato os artefatos precisam seguir o processo o que a empresa falou que faz é isso que ele vai tentar identificar quer dizer se a empresa está fazendo o que ela escreveu no processo que vai fazer isso eu falo muito artefato por que? são elementos que realmente identifiquem que você está executando o gerenciamento quer dizer são as evidências mas não quer dizer burocratização num processo ágil é muito fácil de implantar desde que você tenha alguma ferramenta mínima de controle por que? qual que é a base os dados históricos para você promover a evolução a partir do momento que você consegue manter esses dados históricos e aí eu vou ser sincero muitas vezes no post-it acaba ficando meio complicado mas eu não acredito em uma empresa que efetivamente trabalhe com um post-it a gente vê coisa no youtube mas para a empresa para o gerenciamento precisa talvez de um pouquinho mais para ter esses dados históricos são artefatos o que a empresa falou que o consultor trabalhou junto com a equipe no nível de maturidade deles dentro dos artefatos mínimos necessários no gerenciamento no nível 2 nas definições no nível 3 dá para certificar independente da metodologia que ela usa CMMI é um modelo não é uma metodologia posso só pedir para o Enio falar alguma coisa com o post-it com o post-it a gente não usa a gente usa um cartão sempre que o post-it era muito pequeno mas um cartão um pouco maior e amarelinho também guarda vocês guardam o cartão? não é basicamente eles são rasgados depois e quando eu entrei na paga uma das coisas sempre da aflição é que você faz um projeto lá para frente é aquilo que não foi priorizado que não quer ter que aguardar não vou guardar aqui porque na próxima interação vamos ver o que aconteceu e você rapidamente aprende que você vai gastando cada vez mais tempo em tentar gerenciar aquelas prioridades que na verdade não são mais prioridades é muito melhor você se ver livre daquilo e toda vez pensar do zero o que eu tenho de prioridade para frente então a massa histórica acaba muitas vezes sendo um drag no que você tem que fazer para frente a gente também faz isso há 6 anos e a gente também não guarda nada e não funciona assim dá para fazer existem empresas que fazem isso eu guardo o produto pessoal eu queria abrir para o público tá então por favor olá boa noite eu acho muito importante esse ponto que vocês colocaram agora de CMMI com AGI eu acho que uma coisa acaba entrando em contradição para a outra mas no mundo que a gente vive quando uma empresa um cliente vai atrás de uma consultoria ele vai atrás de uma consultoria que tem o seu que tem uma certificação de CMMI pelo menos lá no nível 3 não sei mas seria o caso de quem desenvolve a AGI o desenvolvimento interno a equipe que coloca a mão na massa mesmo separar as equipes uma que vai ter uma documentação trabalhar com esses documentos mesmo do CMMI com quem está colocando a mão no código e separar esses dois mundos ou vocês convergem tudo em uma coisa só de uma maneira agile para quem é a pergunta acho que você seria o mais indicado na equipe então vamos lá qual que é o ponto de qualquer processo de maturidade o histórico quer dizer se você não tiver um acompanhamento histórico e aí eu vejo um risco muito grande em manter esse histórico na cabeça das pessoas as pessoas saem de férias as pessoas com doentes e algumas pessoas surtam então quer dizer esse negócio de rasgar eu fico muito inseguro com isso eu acho totalmente viável e até a Borland acho totalmente viável implantar uma metodologia ágil alinhada ao CMMI tanto que agora daqui uns dois meses a gente está lançando uma linha de produtos o BMS que faz o gerenciamento alinhado com o CMMI de processo baseado em desenvolvimento quer dizer acho que aí a questão que ficou o CMMI ele não vem para onerar nem para despender mais tempo o único ponto é que realmente os cartões serem rasgados e a questão que você comentou a prioridade aí eu sempre questiono a prioridade quem define equipe de desenvolvimento gerente do projeto ou usuário então a gente tem uma orientação muito grande que a prioridade é a principal necessidade do usuário porque é ele que a gente precisa fazer feliz então quer dizer tem lá o backlog e aquele backlog precisa ser mantido trabalhado conforme as prioridades vão mudando mas esses dados históricos a gente tem uma previsão de executar uma tarefa e se ela está atrasando ou adiantando a gente precisa ter isso até para refinar a nossa estimativa então quer dizer por mais que você fale ah eu trabalho em uma metodologia ágil de desenvolvimento o seu cliente ainda vai entrar e fala assim legal quando você me entrega o software então para a gente ser mais assertivo nesse prazo a gente precisa de dados históricos eu acho que o grande aprendizado que eu tive na Pago foi exatamente a pergunta de quando é que você entrega foi a gente tem um ciclo eu tenho uma visão eu quero alguma coisa é uma coisa complexa vai demorar algumas coisas e o que o pessoal de texto sempre pergunta vamos quebrar esse negócio exatamente porque lá na frente você vai começar a ficar perdido se você tiver se eu for tentar fazer uma metodologia ágil num prazo de seis meses um ano realmente é impossível se você faz uns ciclos curtos a gente trabalha com um ciclo de 15 dias então dali a 15 dias a Alitei fala você me pediu para desenvolver isso eu desenvolvi isso tudo ou desenvolvi um pedacinho disso aqui como os ciclos são pequenos normalmente você tem um